Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos aqui de volta a mais um vídeo nessa sexta-feira aí maravilhosa. Capitulosão de One Piece e joguinhos grátis padrão aqui pra vocês. Essa semana temos bastante jogos grátis, principalmente aí no PC. Temos um joguinho aí, ao menos nos consoles, mas vai ver no vídeo aí que a gente vai falando sobre isso, sobre os jogos aí, comentando sobre eles. E se você quiser concorrer a um PlayStation 5 ou Xbox Series X, vocês sabem o procedimento, acesse o primeiro link na descrição, leia lá pra você participar. Boas chances de você ganhar, guys. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Puxa essa banquinha daqui do nosso lado e vem comigo. Então, em comemoração aí ao aniversário da THQ Nordic, né? Uma desenvolvedora aí e distribuidora que tem muitos jogos. Eles estão trazendo aí dois jogos de graça e também alguns jogos aí que estão gratuitos no fim de semana pra você jogar. Tá? São jogos até, de certa forma, interessantes. Principalmente esse aqui, o Titan Quest Anniversary Edition. Esse jogo lançado em 2006 recebeu uma versão de Anniversary Edition, né? Comemoração de 10 anos, lá em 2016. E que trazia várias melhorias pro jogo, desde performance, suporte a mais resoluções, resoluções de bugs aí consertados, sistemas de achievements na Steam, poder jogar com amigos, etc, né? Esse jogo aí, ele é bem interessante, principalmente se você curte jogos estilo Diablão. Ele é aquele RPG ali, né? Divisão de cima, é de ação e bem focado na mitologia grega aí. Então, pra quem curte mitologia grega e curte uma gameplay estilo Diablo, esse joguinho é bem divertido, ele é bem legal, por sinal, tá, galera? Vale bem a pena aí e de graça, né? Ou simplesmente você vai lá e já sabe, né? Adiciona na biblioteca pra fazer mais volume na sua Steam. O outro jogo gratuito também pra você pegar pra sempre é o Dragon Alliance 1, a edição Gold Edition, que vem com o Dragon Alliance e vem também com o Dragon Alliance Daddy Games. Então, são dois aí pacotinhos interessantes pra você jogar. Esse jogo aí, né, bem velhinho, é do ano que eu nasci, inclusive, né? Então, é um jogo bem antiguinho, que envelheceu bastante. É um jogo de estratégia por turnos aí, tá, onde você vai ter mercenários e você tem que ir dominando as áreas ali, que tá com regimes ditatoriais e tal. Eu começo bem por cima esse jogo, tá, por isso que eu tô fazendo uma... falando dele um pouco bem por cima mesmo, tá? Mas é mais um jogo aí gratuito mesmo, que muita gente não vai jogar, principalmente a galera que tá acostumada com jogos mais atuais. Mas é aquele jogo que também se adiciona e vai ficar pra sempre lá, então vale a pena pra deixar de biblioteca. Mas esse jogo aí, ele é um marco ali nos jogos aí desse tipo de game de estratégia, tá, gente? É um jogo aí que foi ali na época bem importante. Então, são esses dois jogos de graça aí da THQ Nordic. Outro jogo mega interessante aí da THQ Nordic, porém esse daqui vai ficar gratuito apenas durante esse fim de semana, então você tem até domingo pra jogar, é o Desperados 3. Dependendo do seu nível de viciado, dá pra zerar esse daqui no final de semana, mas ele dura, tipo assim, 25 horas mais ou menos, 30 horas de gameplay. Então, não sei. Mas o fato é que o jogo tá gratuito aí pra você testar, principalmente porque ele tá em promoção, né? Com 60% de desconto. Esse jogo aí, ele é bem interessante. Ele é até, de certa forma, atual, tá? Ele lançou em 2020. Esse jogo aqui é um jogo de estratégia e de tática em tempo real também ali, com a temática do Velho Oeste. Aqui é bem focado no stealth, onde você tem que invadir campos e locais ali do jogo da forma mais stealth possível, senão você se ferra, né, meu amigo? O jogo conta com diversos tipos de personagens, personagens com habilidades diferentes, como um cara que é muito melhor ali pra derrubar inimigos mais fortes, né? Porque ele é mais forte, ele coloca magia de urso. Tem outro também que tem ataques na hipersonífero. Então, cada um tem uma abordagem diferente e te dá várias formas de você abordar e passar das fases. Mas fica até meio, assim, fica até meio zonzo, assim, porque realmente demora alguns levels. Você tem que usar bastante cabeça pra poder passar no stealth, é bem estratégico. É um jogo bem interessante e bem legalzinho, muito bem elogiado, inclusive, pelos seus jogadores, tá? Então, esse jogo aí, 0800 pra você pegar, muito bom. Outro jogo aí, né, que está pra você poder pegar, jogar durante esse fim de semana, é o jogo Estelares. Esse jogo, ele é focado totalmente em exploração espacial, né, ficção científica e estratégia, onde você seleciona na sua raça, pode ser humano, pode ser uma raça de alienígena, você escolhe o planeta que você quer nascer e, simplesmente, você está no início, né, de uma exploração espacial. Você entrou agora, basicamente, na exploração aí espacial. Então, você vai, simplesmente, explorar o universo, coletar recursos, interagir com outras raças e por aí vai. Um jogo bem interessante e bem completinho pra galera que curte jogos aí de ficção científica e de estratégia. Vale mencionar que esse jogo aqui eu joguei no passado e, nossa, ele tem muita informação pra você digerir, assim, né, por mais que ele tenha tutoriais e tal, ele tende a ser bem complexo. Então, jogue com calma esse jogo aqui, não vai rushar o negócio, você vai ficar perdido, mané. É sério. Mas é um joguinho bem interessante, principalmente pra galera que curte exploração espacial. E durante esse fim de semana, também, um joguinho extremamente interessante e peculiar, né, que é o Retimed. Esse jogo aí, ele simplesmente é focado em bullet time. Então, você tem aqueles tempinhos de câmera lenta, assim. Quando o personagem tá em perigo, tipo, vai cair alguma coisa em você, ou um projeto tá vindo, o jogo cria uma bolha ao redor do personagem, só no redor de onde você tá, e fica tudo em câmera lenta pra você poder esquivar. Isso daí funciona bem porque o jogo é bem multiplayer. Então, você pode jogar com um amigo e só o seu redor que vai ficar lento, né, dele não. Então, isso aí dá a oportunidade de você ter uma gameplay tanto diferenciada. É um joguinho interessante, né, gratuito aí, também tá em promoção por 15 conto, mas você pode testar ele durante esse fim de semana e chamar um amigo pra jogar, que ele tende a ser bem divertido e dá pra passar o tempo, tá? Um joguinho deveras legal. Agora, pulando aqui pra Epic Games essa semana, nós temos o jogo Speed Brawl aí de graça, onde você vai economizar 38 reais, que ele tá esse valor na Steam. Esse jogo aqui, ele mistura ali aquele combate, né, de Brawl mesmo, de porradeiro tipo Super Smash, mas com elementos de corrida aí. O jogo possui 6 lutadores ali com suas próprias mecânicas de luta, né, então tem vários tipos também de cenários pra você participar, mais de 50 corridas e eventos, por exemplo. Tem co-op, então dá pra você pegar aí de graça, na Epic é sempre de graça, né, vai ficar pra sempre com você. E se eu não me engano, esse jogo já ficou gratuito, eu acho. Tenho quase certeza que foi há pouco tempo. Ou será que eu tô confundido? Foi no vídeo passado que eu falei. Ele não lê, mas eu acho que ele já tinha ficado gratuito. Mas enfim, é um jogo muito bonito também, né, questão de animação e etc. Pra quem curte esses jogos aí meio cartunzão, ali com uma boa animação, também é um bom prato. E o outro jogo gratuito aí é um dos jogos mais diferentes, eu acho, daqui, que é o Tharsis. Esse jogo, ele é um jogo também de nave, só que aqui é uma nave que tá tentando chegar ao Nart, só que ela teve vários problemas, e a sua missão é passar os turnos do jogo tentando arrumar os problemas da nave que vão aparecendo. O jogo, ele mistura um pouco de tabuleiro, então você tem essa mecânica de jogar dados, por exemplo, pra resolver algumas coisas, mas também envolve bastante estratégia. Então, você tem que saber mais ou menos alocar os personagens, saber o que você vai fazer com seus recursos, focar nos acontecimentos, nos possíveis acontecimentos da próxima rodada, por exemplo, tudo aí pra você poder conseguir sobreviver, né. E aí, ele basicamente tem esse elemento aí, um pouco de aleatoriedade, como estratégia aí, jogando os dados, o que lembra um tanto um jogo de tabuleiro, porém, que você meio que conserta uma nave, você tenta manter uma tripulação, semi-diferente, né. Esses jogos aí, então, estão gratuitos na Epic Game aí, durante esta semana. E, galera, só pra finalizarmos aqui, nós temos o jogo do console, que, infelizmente, estamos tendo muito poucos jogos, e esse aqui também não é um jogo completo, você vai poder jogar a beta aberta de graça do Call of Duty Vanguard, tá. O jogo vai se limitar a apenas o multiplayer, então você vai poder jogar o multiplayer aí, durante o fim de semana. Se você gosta do jogo, você pode chamar amigos pra jogar, inclusive, tá. Ele vai ficar aí, a partir de sábado, gratuito, até as 6 horas da tarde da segunda-feira. Então, é basicamente, final de semana, um pedacinho da segunda aí, pra você poder testar, e jogar o multiplayer do jogo, tá. Por isso que eu falei que o joguinho, né, era um joguinho, entre aspas, assim, porque, infelizmente, é isso que temos aí nos consoles, tá. E, guys, esse aqui é o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado, galera, pela visualização. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.